Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Tchau, silêncio, vai com Deus! Tô legal! Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento. Claro que sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse timaço, né? Sobe o som! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Comigo aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo, quarta-feira, 3 de maio de 2023, e o BG já está no ar, com imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando o bairro Vila Bretas e um pedação de GV. É, hoje até tem nuvem, né? Tamanho tranquilo, 32 graus de temperatura, olha aí, céu aberto, é um pouquinho de nuvem, tem, tem, tem. Umidade relativa do ar varia entre 55 e 98%. Vem comigo que tem informação no ar, e o balaio está cheio.